Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Depois desse empate, barra, derrota, né? Porque tenho certeza que todo torcedor do Atlético está revoltado com a maneira que a partida aconteceu, que o resultado acabou sendo formado no último minuto contra, pra mim, o pior time do campeonato. É extremamente desgastante. Mas a vida tem que seguir. Como o Antônio fala, 15 minutos de frustração, assim como 15 minutos de comemoração depois das vitórias, segue o baile Fluminense daqui pra frente. É o foco não só do Atlético, mas vai ser o foco do canal. A gente ainda se mantém numa posição de destaque na tabela, né? Poderia ser líder, mas dependendo do resultado de Atlético Anense e Bragantino, a gente fica com o jogo a menos, podendo ultrapassar os caras. É muito cedo falar de tabela. É muito cedo falar de tabela. Por isso que eu acho que é o momento de somar o maior número de pontos possíveis pra mais pra frente, quando a gente realmente tiver que secar X, que a gente tiver que torcer a favor de Y, a gente esteja bem colocado e na briga. E eu acho que pra se manter na briga, a gente vai precisar contar com todos os jogadores do nosso elenco, porque eu continuo batendo na tecla. É um bom elenco, é um elenco forte. Mas tem um jogador que a gente vai seguir pro lado semântico, pra começar esse vídeo, né? Do significado da palavra. Um jogador que vem representando muito bem o conceito de reforço. Porque em vários momentos, o Atlético buscava reforços e teve contratações. Qual é a diferença? Quando você contrata um jogador, você não sabe se ele vai te reforçar, se ele vai aumentar o nível da sua equipe. Eu acho que Davi Terãs, assim como Matheus Babi, assim como Marcinho, acho que o Atlético tem um aproveitamento 100% nessa janela de trazer, sim, reforços, não trazer contratações. E o Terãs é um cara que chega com uma certa desconfiança, né? Por já ter vivido uma experiência no Brasil que não foi tão bem sucedida, que foi no Galo. Chega por um valor considerável, mas chega de um momento muito bom no futebol uruguai. Que ele era chamado até de El Rey. Então, acho que a torcida do Atlético tá começando a entender o porquê desse apelido, o porquê desse momento tão especial do Terãs ter trazido ele pro Atlético, né? Porque o Atlético hoje é um clube mais estabelecido financeiramente, mais estabelecido que concorrentes do futebol brasileiro, mais concorrentes sul-americanos. E eu acho que isso fica claro quando a gente tira um dos destaques do Penarol e vem sendo uma peça muito importante nesse começo de Campeonato Brasileiro, mas nesse começo de passagem do Terãs com a camisa do Atlético. Porque eu tenho algumas questões, assim, quando o Atlético busca jogadores e eu gosto de ver quando chegam jogadores que estão no auge, assim. Porque jogadores que já tiveram um grande momento e o Atlético tenta recuperar, a gente sabe que o Atlético consegue fazer isso e é bom fazendo isso. Existem atletas mais jovens que chegam pra serem formados pelo clube. Não é todo mundo que consegue dar a resposta desse cidadão aqui, Abner Vinícius. Então o tempo de maturação é maior. E dessa vez o Atlético não precisou recuperar e nem desenvolver jogador. É algo mais express, é algo mais, cara, eu posso te utilizar porque simplesmente você é bom e tá vivendo um bom momento. Eu acho que a torcida do Atlético em alguns momentos sente falta disso. E repito, não só com o Terãs, com o Marcinho e o Babi, essa utilização rápida de não ter que esperar um contexto, faz tudo parte do futebol. O tempo, o cara se acostumar com o país, o cara se acostumar com o grupo, o cara se acostumar com os métodos de trabalho da comissão técnica. Mas a resposta do Terãs é surpreendentemente muito boa. Isso acontece gradativamente e vai aumentando. Obviamente vai chegar um momento que vai estagnar, obviamente vai chegar um momento que vai cair. Mas a maneira que o Terãs vem colaborando, vem aumentando. Porque, vamos lá, contra o América, assistência. Pro gol do Carlos Eduardo. Já começou bem ali sua passagem com a camisa do Furacão. Contra o América, assistência. Contra o Juventude, outra assistência. Beleza, contra o Grêmio, nada. Contra o Atlético Goianiense, teve alguma coisa? Acho que não, acho que não. Também nada. Aí contra o Bahia, gol. Aí no jogo de hoje, acho que se a gente pudesse definir... A gente pode, né? Acho que junto com o Pedro Henrique, Zé Ivaldo, o Davi Terãs foi o nosso melhor jogador. Foi o nosso, realmente, o craque da partida. O melhor jogador do sistema ofensivo, do Atlético. E um negócio que eu gostei muito, e eu tenho um lance na cabeça, assim, que simboliza muito isso, que é um jogador assim como Nicão, que tem muito forte essa característica. É um jogador que potencializa os seus companheiros. Teve um lance, acho que foi na primeira etapa ainda, que ele mete uma invertida de bola, mete um lançamento para o Vitinho. O Vitinho mata no peito. Quando levanta a cabeça, ele já vê o Terãs se aproximando e rola para o Terãs finalizar. Acabou um não sendo gol, mas o que aconteceu? O Terãs bota o cara numa zona perigosa e já dá a opção de passe. Então, jogadores assim, que eu, por isso, sou encantado. Foi mais um jogo que o Terãs participou de gol, meteu a bola na cabeça do Thiago Heleno. Aí a gente vai ver algumas situações que também vão ajudando. Fez uma belíssima finalização na entrada da área que o goleiro da Chape pegou, criou outras situações, botou uma bola na cabeça do Babi. Foi um articulador. Não foi só um cara que chega bem na área para finalizar. Ele participou da criação, voltou, buscou o jogo, flutuou. Tanto que a gente sentiu, assim como sentiu no jogo contra o Bahia, a queda de rendimento da equipe quando o Terãs sai. Quando o Terãs deixa o jogo, o time realmente acaba caindo. E é interessante a gente perceber também, porque o Atlético está na busca de um camisa 10, de um meio campo que saiba ser protagonista e efetivo ao mesmo tempo. Eu acho que as duas coisas estão ligadas. Mas, por exemplo, em vários momentos a gente tinha o Jadson, o protagonista, a bola passando muito por ele e ele não trazia essa questão da efetividade. A mesma coisa com o Nicão. O Terãs não. A bola naturalmente passa muito por ele. O jogo chama muito o Terãs e o Terãs recebe muito bem no jogo. Porque às vezes o jogo te bota numa situação confortável. Eu acho que isso acontece, por exemplo, muito com o Vitinho. O Vitinho é um cara que o jogo às vezes acaba chamando muito ele. Sobra uma bola. As situações assim, bem inaturais que a gente sabe que acontece com o Vitinho e ele não recebe bem esse convite. Isola as oportunidades e tudo mais. Renato Kayser, Carlos Eduardo, a gente pode falar de outros jogadores do elenco que vêm sendo péssimos e anfitriões. E o Terãs trata muito bem a bola. Trata muito bem o contexto que ele está inserido. Como eu falei, potencializa quem está do lado dele. Não é fácil você já dar três assistências sendo que jogou só dois jogos como titular participando de gols. E é isso, cara. É isso. Eu sei que existe uma pressão da torcida do Atlético para buscar mais reforços. Voltando lá ao começo do vídeo. A torcida do Atlético quer ver esse jogador que chega e joga e não tem muita explicação de encaixe. É que chega e joga porque é bom. E é muito bom você realmente ter jogadores assim. Então, pensando na formação de um time mais para frente, seja com a manutenção de três zagueiros ou seja com o retorno do 4-2-3-1, eu acho que não dá para cogitar uma escalação sem o Terãs. A gente sabe que o Nicão tem contrato com o Atlético. A gente sabe que o Nicão volta a ficar à disposição em breve. Então, a gente sabe que o Terãs por dentro, o Nicão pela direita, está sussa, está ok. Mas na frente, tudo indica que o Babi vai ser esse cara do pivô, vai ser esse cara do jogo mais físico, do jogo aéreo, também está ok. Aí eu acho que existe uma vaga aberta no lado esquerdo. Por enquanto, vencendo o Vitinho. E eu juro que eu vejo uma evolução no jogo do Vitinho. Hoje, para mim, seria meu titular. Mas também acho que o Cadu tem potencial gigantesco de brigar. Então, obviamente, os resultados recentes, eles influenciam muito na nossa avaliação. Influenciam demais na nossa avaliação. Mas eu acho que tem alguns pontos importantes. Ano passado, naquele primeiro turno trágico que a gente fez, trágico, 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 A gente estava tentando aqui explicar derrotas bizarras. Derrotas que a gente não reagia de maneira nenhuma. Contra o Bahia, uma atuação com menos dois, a gente conseguiu reagir, a gente poderia ter vencido o jogo. Um a um, a gente bateu uma bola na travessão. Contra a Chape, a gente poderia ter vencido o jogo. Então, é, não se acostumar com esse gostinho. É uma merda, a gente poderia ter vencido o jogo e não venceu. Mas também é olhar para as coisas boas que estão acontecendo. Eu acho que esse time é muito bom. E vem conseguindo construir uma base sólida, ofensiva. Se em algum momento a gente está perdendo um pouco da nossa base sólida defensiva, lá na frente eu acho que a gente está começando a criar uma cara de equipe melhor. As jogadas estão começando a sair. O próprio Terence poderia ter metido outro gol na bola na trave. Uma belíssima jogada acelerada para o Vitinho. O Vitinho cruza. A defesa corta, sobra para o Terence. O Cristian poderia ter feito. São lamentações que vão durar, cara. Mas eu não quero terminar um campeonato brasileiro faltando um ponto para a Libertadores com aquele sentimento de frustração. O Atlético é grande. O Atlético tem que estar lá em cima. Eu quero acompanhar uma temporada de briga por título, de briga por G4. Eu acho que esse sonho é extremamente possível. É só a gente parar de dar mole e continuar vendo o crescimento de vários atletas. Hoje a gente está exaltando o Terence. A gente vai fazer vídeo do Pedro Henrique, do Zé Ivaldo. Como os zagueiros vêm participando dessa construção. A gente vai falar de Cittadini e Cristian, que eu acho que foi um match bem legal. Tem bastante coisa legal acontecendo nesse Atlético. Os resultados ruins estão chegando, mas tem bastante coisa legal acontecendo. E aí Tchau, tchau.